Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame, trazendo mais um capítulo da série Assassin Creed, atendendo aos apelos, mais um forte sendo tomado aí no comando do Gralha, que cada dia que passa fica mais neurótico. A gente tá fazendo frente aí com os navios mais pesados, conseguindo lograr sucesso. Tomei um sufoco aí que vocês vão ver nos vídeos futuros, mas é porque eu fui atrevido. Vocês vão descobrir porquê. Mas esses naviozinhos aí de level 17, que ainda representavam uma certa dificuldade, tá passando batido, assim. Não tá representando mais nem tensão. Hoje, quando eu vejo, eu já vou em direção a eles. Isso em função das melhorias que a gente vai fazendo no decorrer do jogo, e é por isso que é importante você tá sempre pirateando aí, né? Começando com as embarcações menores, obviamente, e depois passando para as maiores. Essas embarcações de level 17, à primeira vista, podem representar um pouco de dificuldade, de tensão, mesmo porque você tá com barco de maioria nenhuma, e é normal que você tenha dificuldade no combate aí com essas embarcações maiores. É... tem coisa que você percebe que passa batida, assim, né? Ou seja, a gente fica muito preso à tensão de destruir o barco e não repara no comportamento dele, mas esse navio, ele se comporta sempre do mesmo jeito. Ele tenta virar pra você pra tentar te acertar uma porrada. Raramente você vai ver esse barco dando tiro. E é aí que tá a facilidade em afundar ele. Porque... Porra, um navio com sei quantos canhões e o cara quer bater em você. Beleza, então bom pra gente. Você vê aí, ó, que ele dá uns tirinhos e o outro, mas ele fica, parece que girando em torno do próprio eixo pra tentar te acertar uma porrada. Então, é fácil. Né? É muito fácil. É só você ficar ligado aí, tipo, acima de você, você faz a esquiva e vai pro lado dele. Dá a primeira seção nele, ó. E ele vai ficar de costa, cara. Aí tu dá outra sessão nele. Isso se você não tiver morteiro. Se você tiver morteiro, você dá outra sessão e em seguida lança o morteiro. Aí ele tenta te acertar de muito longe, cara. Entendeu? E o dano é... Quanto mais longe você tiver, menor é o dano. Quanto mais próximo você tiver, maior o dano. Entendeu? Então, eu tô aí, batendo de frente com dois, sem qualquer dificuldade. Até quatro dá pra gente administrar. Porque senão precisa destruir todo mundo ao mesmo tempo. Você detona um, faz a abordagem. Aí, depois que você termina a abordagem, você consegue utilizar o que você vai encontrar dentro do barco pra consertar o seu. Aí você já sai dali e pum, tranquilão. Pega o outro. Entendeu? Se você tentar bater de frente com os quatro, primeiro desabilitar os quatro pra depois fazer as abordagens, aí sim, você corre um certo risco. Mas usando essa técnica, dá pra brincar fácil com mais de um. Essas batalhas navais aí que vocês vêm assistindo vão ser cada vez mais constantes. Porque você precisa arrecadar mercadoria pra vender outras que você consegue pra melhoria do teu navio. Então, não tem como fazer um vídeo sem você tá praticando abordagem aí, né? Afundando embarcação. Então, entre uma missão e outra, a gente vai ter sempre que fazer isso, porque senão tu não progride, né? Então, fatalmente é você vai encontrar nos vídeos do Assassin's Creed é esse tipo de de conteúdo aí, que é o cara é batendo de frente aí com os navios e tal, fazendo abordagem. Aí sim, depois a gente coloca alguma coisa a mais. mesmo porque eu acho que, quanto mais você vê, quanto mais você assiste, mais chances de você aprimorar o que você já sabe e executar depois que estiver jogando. Eu acredito que a Ubisoft foi infeliz em não desenvolver algo nesse aspecto pro modo multiplayer. Fica aquela historinha de um correndo atrás do outro, entendeu? E esfaqueando um ao outro. Cara, se eles tivessem feito um multiplayer de de batalha naval vai ter muito mais gente online brincando, cara. Entendeu? Vai ter muito mais gente dedicando seu tempo ao modo online. Porque aquilo lá é o seguinte, aquela receita de bolo ali já deu, cara. Entendeu? Aliás, a salvação do Assassin's Creed, na minha opinião, foi eles terem implementado essa essa maneira de interação aí, né? Ou seja, o o Capitão Canway foi a salvação do Assassin's Creed, porque chega uma hora que a parada tem que inovar, irmão. Tem que botar alguma coisa a mais ali na receita de bolo, você já tá aí, cinco, seis jogos, sei lá, mas enfim, com a mesma essência, com a mesma historinha, mesmo blá, blá, blá. E aí essa oportunidade de você interagir com um barco, né? As batalhas navais e tal, isso aí pra mim foi a grande sacada do jogo, irmão. Bom, eu não teria adquirido o jogo, talvez sim, por uma questão de fazer disso um trabalho, né? Mas se eu fosse escolher, decidir, ah, eu vou pegar esse jogo e vou levar pra casa pra me divertir, se não tivesse essa informa de interação aí, de maneira nenhuma. Mais um forte aí, ó, conforme prometido. Não tem sentido dificuldade também na tomada de posse aí dos fortes. Eu acho que vai ficar cada vez mais fácil, inclusive, você vai aprimorando o seu barco fatalmente. O que era difícil vai ficando cada vez mais simples, né? Como vocês podem ver aí, eu acho que eu dei quatro sessões e um abraço, o forte era meu. E aí, volto a dizer, a complexidade fica por conta da abordagem, né? De você entrar no forte e detonar a galera que tá lá dentro. Porque se aproximar e destruir os canhões aí, tá cada vez mais fácil. Bom, pessoal, com isso eu concluo mais um vídeo. Vou fazer aquele famoso apelo, reforçando a ideia do último vídeo que eu postei aí, das avaliações. Contribua clicando em gostei, não gostei, deixando seus comentários, favoritando os vídeos, enfim. Essa é a forma objetiva que você tem de me ajudar, certo? Sendo assim, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tirai-nos do vento! Silenciai esse pato! Daí-me, velocidade! Destraldai-nos de cima, homens das escolas! Recolher velas e estais! Recolher as velas e estais! Soltai velas e estais! Soltar gáveas e estais! Arriar velas e sobrejuretes! Punhos de velas das gáveas! Desenrolar mestras, partindo! Soltai as amarras, meia vela! Subi-as aos monstros, arriar velas! E sai os punhos de velas! Recolher as velas! Não ciu-as aos monstros! 들á o que é velas mesmo? Não. Não, não! Man, não types de velas! Marcos de velas e estais! Olha! Marcos de velas e estais, diesem aqui para vê-la! Vamos lá. 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 Vamos lá.